Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Que são aquelas missões especiais aqui da Nuzi mano Aquelas missões que a gente faz direto E hoje mano, a gente vai estar atacando esse campo altuísta aqui galera Daqueles povos que ficam aí peladão fazendo aqueles cultos religiosos aí Que é esse culto do capiroto, tá ligado galera? Então beleza mano, esse povo fica sacrificando gente, tendendo, tirando os órgãos para fazer essas paradas E é claro que isso é um crime muito bárbaro ainda né mano Eu nem sei o que é bárbaro, mas é um crime muito bruto Beleza galera, como arma principal eu vou usar aqui minha carabina especial É de lei usar ela Arma secundária, pistola de combate galera E com alguma bomba a gente vai levar hoje Vamos levar a granada galera Ah, engasguei aqui mano Levar a granada que a gente usa a granada no lugar do gás lacrimogênio né A gente explode essa bosta toda aí E manda isso tudo pro inferno Esse povo encapitado Beleza galera Tem a opção de entrar aqui de helicóptero É, aqui ó Quer ver? Eita mano, saí lá da missão Tem a missão que é a opção de entrar pela parte de trás De helicóptero e pela parte da frente Eu optei por entrar pela parte da frente galera Porque é melhor um local onde eles não vão Eles vão perceber que a gente chegou Mas não vão perceber de cara, entendeu? Então desde já eu já conto com o like de você aí Pra tá fortalecendo mano E você que tá assistindo pela primeira vez Seja bem-vindo Se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos E bora pra missão mano Aí galera, já chegamos aqui Já chegamos sendo baleados galera Olha pra você ver ó Não, isso aí é covardia do jogo Eu perdi todo meu colete aqui Meu time já foi baleado Vou ter que restaurar aí galera Isso aí foi uma covardia tremenda com a gente Aí galera, nós estamos sendo aqui Alvo dos criminosos já Eles estão fortemente armados Eles estão lá em cima cara Eles estão baleando a gente aqui ó Só que eu não tenho visão dos caras mano Não tenho visão dos caras Cadê ele? Eu sei que tem um ali naquela torre E nessa torre aqui também tem um galera ó Olha ele lá ó Eu não sei se aquilo ali é só um peladão Malucão Porque tem o povo aí da Do campo altuísta E tem os terroristas né galera Que estão aí pra ajudar eles ainda Só que o povo tá com medo Arregou, entendeu? E agora a gente vai botar todo mundo Pra morrer mano Eita, não cai não Viado Caraca galera Aqui pra gente entrar aqui vai ser Difícil hein mano Vai ser difícil a gente conseguir entrar aí Eu vou pegar um Carro forte desse daqui Um blindado Chega aí time Chega aí Chega aí Sobe aí time Aê Vai pro outro lado Imbecil Não tem como aquele portão Aquele portão ali Não quebra galera Deixa eu pegar essa pistola aqui ó Que vocês já estão vendo ali Olha lá ó Já era pra aquele dali mano A gente vai tentar galera Subir um pouco aqui mano ó Só que eu creio que esse blindado Ih não vai subir nem esse pedaço aqui Vai 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 Taca primeiro e vai maluco Pra gente tá avançando um pouco É não vai cara Dislike Dislike Mas eu tenho uma estrada aqui Que passa lá por trás Eu vou usar essa estrada galera Segura aí time Olha a primeira pessoa aí do blindado Quer ver ó Não dá pra ver nada né Aqui a gente vai cair com eles A gente foi primeira pessoa Vamos dar a volta nessa estrada Porque a gente tem que completar Essa operação aqui hoje mano No campo altuísta Tem que acabar com esse crime aí Dessas pessoas Eita freia 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 Ó Aqui a gente já liga sirenas E bora mano Essa rua aqui é bem estreita Galera É mais pra quem faz trilha Entendeu Por isso que a gente tem que ir devagar Olha O blindado fica de lado aqui Praticamente mano É por aqui A gente ainda não consegue subir Galera Porque tem muitas pedras ali Olha uma onça aí cara Tem muitas pedras ali E vai dificultar A nossa entrada A nossa entrada Ela é difícil galera Porque Tem aquele portãozão Lá mano E em volta Tem as pedras É cercado por pedras Cara Isso aí dificulta bastante Mas a gente vai entrar Eu sei que a gente vai entrar lá Ó Segura Segura Ah Aqui é o blindado Que não vai subir Cara Vai 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 Força Que isso cara Sobe É Parou galera Vamos descer todo mundo Vamos descer todo mundo E vamos ir a pé Vamos ir a pé Rodando Deixa eu chamar meu time aqui galera Rodando 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 Vambora time Olha lá Por aqui é mais fácil galera Por aqui é mais fácil A gente vai lá Pelaquela parte de cima A gente tem que tomar cuidado Que por aqui mano Deixa eu colocar em primeira pessoa Olha o time Vindo todo aí Ali naquelas torres Ali mano Ficam os caras Nessas Como é que é? Guaritas Né? Guaritas Ficam os caras ali Só esperando Ó Ó Tô tomando o tiro já Ali ó Tem um cara ali fora galera Ele já foi Nossa o outro lá em cima Caraca mano O cara lá em cima Beleza Nossa Olha o tiro comendo galera Da onde tá vindo esse tiro Ali ó Toma vacilão Cadê meu time? Eu preciso do apoio do meu time mano Preciso do apoio do meu time Vamos meu time Vamos Vamos Bora Bora Ó Rodando Rodando Vai vai na frente Vai vai Avança time Caraca moleque A gente vai ter que subir por essas pedras aqui galera ó Mano esses caras tão Esses caras tão muito lascados Que eu vou subir lá em cima Na parte Subir lá embaixo Não tem como nem ver se eu Mas beleza Eu vou subir Porque lá em cima tem uma Sei lá que área é aquela Só sei que tem uma escada Que dá pra gente tá descendo por ela Consigo passar aqui Boa garoto Boa Eita Boa nada Ruim Boa Ruim Boa Aí ó Aqui a gente tá sem o nosso time galera Nosso time não vai seguir bem aqui Mas a gente já tem uma vantagem ó Olha lá ó Olha lá aquele vacilão lá Vai tomar Já tomou ó Já tomou Galera tem indivíduo demais aí mano Aqueles que estão correndo No caso são os peladões mano Que não querem trocar tiro com a gente Só que tem muitos terroristas Que estão desafiando né galera E tá desafiando É tá pedindo a morte né mano É suicida É praticamente um suicida Ó Nossa Da onde tá vindo Ali ó Toma vacilão Olha lá o outro lá embaixo galera Olha lá ó Ali ó Toma Toma Eita tem que tomar cuidado pra mim não morrer galera E aqui não tem como eu recuperar meu sangue Eita Vai a fa... Nossa Nossa 2 pessoas do meu time já morreu mano Ele lá aquele cara lá ó Caraca moleque Gente tem... Galera tem muita... Muito inimigo aí ó Toma vacilão Toma Porque ele já foi pra vala já Você também Você também vai pra vala Olha meu sangue galera Olha meu sangue galera Deixa eu recuar Meu time todo já está morto Entendeu? Você achou que eu não te vi aí não Vacilão Toma aí ó Na cara Cusão Caraca galera Já... Mano Já estamos em uma grande desvantagem Porque a gente não tem mais o apoio do nosso time Vamos passar um pano aqui Pra ver se a gente... Caraca moleque Isso tá ficando de noite Eu não vejo mais nenhum inimigo Não vejo pouco né Olha lá ó A bala nem chega moleque A bala nem chega lá Vamos recarregar e vamos começar a descer galera Nossa Tô tomando tiro mano Ai 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 Vou morrer Vou morrer Calma calma Fica atrás da pedra Fica atrás da pedra Que eu não sei onde esse viado tá não Caraca moleque Cadê? Cadê esse cara que tava me atirando? Ali ó Toma cuzão Olha lá o outro Tem outro lado também Não foi ele galera ó Mano do céu Tem muito inimigo galera A gente tá descendo aqui por essa escada ó A gente tá sozinho mano Estamos sozinhos aqui Caraca moleque Momento de concentração galera Eita Olha lá ó Achei você cuzão Toma vacilão Olha lá Tem aqueles dois lá Que eu quero matar eles mano Aqui já era pra eles Toma você Nossa O cara me acertou de lá mano Toma vacilão Já era Morre aí ô cuzão Caraca galera Mano do céu Eita Tô escutando Eita Volta Recua Recua Cadê o cara Tô escutando vozes aqui Na minha esquerda Olha lá ó Achei Mexeu E mexendo Vai morrer aí agora Ó cuzão Caraca velho O sol tá atrapalhando a gente galera Nossa Cadê 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 Ali ali ó Ali o cara ali mano Aqui embaixo ó Aqui embaixo Tem um cara aqui galera Ah morreu vacilão Por via das dúvidas né Deixa eu fazer isso aqui ó Ai ai Olha lá viu Ele não morreu não Viu galera Ele não tinha morrido mano Caraca velho Olha meu sangue Tá no vermelho galera Aqui tá difícil a gente descer Deixa eu recuando aqui Deixa eu ir recuando Olha lá o cara lá ó Já era o vacilão Moleque do céu Tá difícil hein galera Tô escutando barulho de helicóptero Será que é reforço? Mano Vamos Vamos avançar Cara Galera Eu tô sozinho velho Tô sozinho Meu sangue tá no vermelho Eu não tô conseguindo sair Tem um cara ali ainda velho Olha a impressão minha Tô escutando inimigos agora na direita galera Eita Cadê Cadê Ali ó Vacilão Nossa Tem mais Tem mais Caraca galera Tá difícil demais sair dessa escada mano E o medo que eu tô de morrer Ah já sei o que que eu vou fazer Não tá dando pra descer a escada Eu vou subir a escada né Aqui ó Meus parceiros aqui dormindo Morreram agarradinho galera Vai olhar Era casal gay De nada rapaz Pra entrar na tropa de elite Tem que ser macho Aqui Aqui a gente tem uma visão privilegiada galera Foda que tá ficando a noite mano Caraca mano Tô olhando aqui Eu não tô vendo nenhum inimigo aqui galera Pra lá eu sei que tem ó E falta poucos pra gente matar Porque tá difícil encontrar Ó Nossa já ia matar esse cara ali velho Aqui aqui Nossa já ia matar isso aqui também Tá escutando Tá escutando galera Tiro de shotgun Só que como ele tá longe Não pega na gente Só que mesmo assim Eu gostaria de saber onde ele tá Achei Valeu por mexer aí cuzão Bota a cara Toma Trouxa Trouxa Agora a gente tem que Tem que ir pra lá galera Porque eu tô escutando a voz do cara me xingando Se cobre aí maluco Se cobre aí Ó o cara tá aqui perto ó O cara tá aqui perto galera Esse cara que tá me xingando Deixa eu fazer assim então ó Vai boa garoto Opa opa Eu vi um movimento estranho ali Toma cruzão E eu sei Eu creio que ele vai levantar de novo Ó lá ó Ele não levantou galera Mas ele tá tirando Ali ó Nossa Ó lá levantou Levantou Caraca Morre infeliz Mano do céu Que missão difícil Agora os peladões Estão vindo atrás de mim galera Velho Esse cara não morre Cadê Cadê Toma vacilão Bota a cara aí Trouxa Toma você também Cara Eu tenho que começar a avançar galera Por aqui Aqui Deixa eu dar uma volta nessa casa Vai que tem mais algum indivíduo aqui Não Aqui não tem ninguém Vai salta aí Já tá de noite já galera E agora a gente já pode começar a usar a lanterna mano E aqui com brevidade aqui Porque a gente Pega cover nessas paradas assim ó Ali em cima não tem ninguém não né Mano essa missão tá muito top galera Só que também tá muito difícil Deixa eu descer aqui Costuma ficar gente aqui ó Agora começou a tocar essa música de fundo Opa Ali ó Começou a tocar essa música de fundo aí ainda pra dificultar as coisas Os peladões correndo aí vão acabar morrendo mano Olha aqui se a gente cair aqui galera Se liga Eita Toma Tava Olha lá o cara lá ó Tô escutando um barulho Tô escutando a voz de um maluco aqui mano ó Por aqui assim De arma ainda só Cara gente até agora não usou pistolinha né Vamos usar pistolinha um pouco galera Opa Cadê de onde veio esse tiro Opa Caraca moleque Deixa eu pegar cover aqui Que eu não sei de onde tava vindo esse tiro não Ah lá é aquele cara lá longe Nossa aqui em cima galera Aqui em cima Toma vacilão Tem um cara lá também ó A gente já acertou ele galera Só não matou Mas acertamos Ali ó Toma trouxa Isso aí Vão botando a cara pra morrer Tô escutando a voz de um maluco pra lá galera Pra aquele lado ali ó Só que aqui a gente ainda tem que ter cuidado Nossa Opa Opa Ali o cara ali ó Tem um cara ali galera Tem um cara ali mano ó Tem um cara ali ó Toma presente aí pra tu O piado não morreu ainda com a granada Cadê? Tem mais cara? Tem Tem um cara ali ó 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 É o cara galera ó Olha ele aqui ó Toma cuzão Toma Nossa galera Missão completa Nós demoramos 15 minutos Para estar completando essa missão Nós matamos 36 inimigos De 36 que tinha aqui Então nós matamos todos Infelizmente nós matamos 8 pessoas inocentes Mas que não eram tão inocentes Que eles tentaram me matar O nosso time todo morreu E a gente completou essa missão Com menos 50% Completamos muito ruim Mas a missão foi muito top Uma missão muito da hora Então desde já eu já conto com o like de vocês Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado não se esqueçam de deixar o like E você que está assistindo pela primeira vez Se inscreve para não perder os próximos vídeos Muito obrigado por assistir até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui